Olá, professor Isaac Raduã, estamos na nossa revisão geral do nono ano. As outras páginas serão resolvidas nas videoaulas, tá? Vamos seguir aqui para essa revisão geral a partir da 189 ali, tá? Questão 11, complete os isto com símbolo apropriado. Bom, aqui nós já sabemos, menos raiz de 81 pertence ao conjunto dos inteiros, certíssimo? Aqui, os naturais e os racionais, os naturais estão contidos nos racionais, correto? União ou intersecção, os racionais estão unidos, ou com a intersecção em I, o I ali é dos irracionais que são iguais ao conjunto dos reais, estão unidos, tá? Os reais ou os racionais ali, união, racionais, que deu racionais. Então, a união ali, né, só pode ser dos racionais unidos com os racionais para serem racionais, tá? Menos 0,002 pertence aos reais, com toda certeza, todo mundo pertence aos reais, né? Reais e racionais estão contidos, estão unidos, estão pertencendo, não estão contidos, certo? Os racionais aqui, eles estão unidos, ou etc, com os reais, eles estão unidos, certo? E os racionais têm intersecção com o que para dar que? Obviamente, né, com o que para dar que, tá bom? Um terço ali, pertence ou não pertence aos inteiros? Inteiros não, aos irracionais, não pertence. E os inteiros ali, eles estão contidos dos naturais? Não estão contidos, tá? E esse 2,4 e o π aqui, 4, 7 e 9 aqui, né, dois conjuntos aqui, eles estão unidos ou intersectados aqui para ser 4, estão intersectados, ele aparece aqui e aqui, né? E 1 ali, e o 3 sobre 2 ali, ele está contido em que? Ou nos reais, ou nos racionais, correto? Vejamos lá, a adição entre dois números racionais pode resultar em um número racional. Em quais dessas adições isso ocorre? Bom, 1 mais raiz de 2 não ocorre, né? Menos 3 mais raiz de 3, aqui com toda certeza, tá? Porque resultar em um número racional ali, né? Nessa situação aqui, 2 mais raiz de 7 mais 3 menos raiz de 7, também é uma situação de ocorrência daquilo ali, porque, veja, ele é paralelo, né, ó, esse aqui com este, este aqui também, né, é só você fazer uma associação ali, tá? No D, π mais raiz de 2, não, né, 3,14 ali mais raiz de 2, raiz de 5 mais raiz de 5, não, tá? Então, só nessas situações aqui, em que a adição entre dois números irracionais pode resultar em um número racional. Nas outras questões ali, vai resultar em números irracionais, tá bom? Agora escreva outra adição de números irracionais, cujo resultado seja um racional. Por exemplo, você pode fazer ali, é, 9 mais π, tá? Mais, é, 1 menos π, tá? E isso vai resultar em um número racional, tá? Resulta em um racional. Escreva um número real maior do que menos 1, tá? E menor que zero. Vejam, tá? Vocês podem utilizar a calculadora nisso aqui, se tiver alguma dificuldade, mas não é necessário, tá? Então, vejam, ele é real, tá? Então, pode ser qualquer número, vamos dizer assim. Maior que menos 1 e menor que zero. Então, pode ser, por exemplo, menos meio, tá? Pode ser menos raiz de 3, é, menos raiz de 0, 3, né? Menos raiz de 0, 3, etc. Ó, 1 inteiro maior do que menos 6,5. Menos 6,5, se menos 6 já é maior, né? Qualquer negativo ali, juntinho, ele pode ser maior. Por exemplo, menos 2 é maior, né? Ou o próprio 3, 4, 5, o 5, por exemplo, tá? Ele ali é maior. Irracional, né? Maior do que raiz de 11 e menor do que 4. Irracional. Então, você pode pôr raiz de 12, raiz de 13, raiz de 14, raiz de 15, 16, 17, 18, 19, tá? Racional positivo menor do que 1. Menor do que 1 é, por exemplo, 1 meio, tá? É, 1 terço, senhor, mas como assim, vai? 1 dividido por 2, 0, 5. 1 dividido por, tá? Você resolve ali aquela divisão e daí você já sabe o resultado. Natural, natural. Maior do que 0 e menor que raiz de 5, tá? Pra ser maior do que 0 e menor que raiz de 5, 1 ou 2, tá? Por que 1 ou 2? Porque a raiz de 5, ela já tem um resultado ali um pouco peculiar, né? Por exemplo, a raiz de 5, ela resulta em 2.23. Então, se você coloca o 3, já não dá certo, tá? Então, aqui é 1 ou 2 só, tá? Porque ele tem que ser maior que o 0 e menor que a raiz de 5, tá bom? Natural menor do que raiz de 10. Tá bom, professor, mas e a raiz de 10? Quanto? Raiz de 10, 3,16, 22, 77, 66, tá? Um exemplo ali. Então, pode ser o quê? 1, 2 ou 3, tá bom? 1, 2 ou 3 ali no máximo. Aqui, essa questão aqui, nós a fizemos, tá? Nós a fizemos, uma bem parecida com ela, por sinal, no nosso, nas nossas videoaulas, tá? Então, veja, de acordo com o diagrama de Venn apresentado ao lado, elabora uma questão e dê para um colega resolver e, em seguida, verifique se ele respondeu corretamente. Você pode dizer o quê? Que é para ele construir os conjuntos ali, né? Por exemplo, vocês podem construir os conjuntos que são dos números só irracionais. Então, você faria aqui, ó, só dos irracionais, dessa parte aqui, né? Quem são os irracionais? Menos raiz de 13, tá? Lembrando que tem que fazer o conjuntinho aqui, né? Raiz de 5, tá? E depois, então, o nosso π, tá bom? Aqui é um exemplo, mas podem ser vários valores, tá? Pode ser também, professorizar, coloque na avaliação lá, os números, né? E daí fale, igual foi o exercício, construa o diagrama de Venn, faz os exercícios e responda qual que se remete a tal questão. Tá bom? Muito fácil, muito simples. Beleza? Continuando lá, agora ali na página 190. Usando uma calculadora, determina o valor aproximado das raízes. É para usar uma calculadora? Utilizamos lá uma calculadora, então. Tá bom? Vamos colocá-la aqui, tá? Então, nós temos ali, raiz de 12, 3.46, tá? O que ele está dizendo ali? Para você colocar um valor aproximado, tá bom? Mas vamos pôr ali 3.46, tá bom? Então, 3,46. Corretíssimo? Na questão B, raiz de 71, não é isso? Raiz de 71. Quanto deu isso? 8.42. Lembrando, colocamos vírgula, a calculadora científica aparece ponto. Posso configurá-la para aparecer vírgula, mas, né? Vamos deixar o ponto ali. Aqui, raiz, né? Quadrada, lembrando, de 45. 6,70 ali, né? Ou posso pôr vírgula 708 também. Aqui, raiz de 23, 4,79. Raiz quadrada de 118, 10,86. Raiz quadrada de 100, opa, 106, 10,29, tá? Fácil, fácil, não é? Ainda mais com a ajuda da calculadora. Em cada item, determina o valor de N ou R, em que N representa o índice, e R ou radicando. Tá. Aqui, agora, não utilizaremos mais a nossa calculadora. Então, nós temos ali. O N, ele é o índice. E o R é o radicando, tá? Está dentro da raiz ali. Para dar 27, para aqui ser 3, com toda certeza o meu índice precisa ser 3. Porque a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Tá bom? B. Qual que é o meu radicando ali para ter dado 10? Só pode ser 100. Porque a raiz quadrada de 100, que é 10. Qual que é o meu índice aqui para dar 256 ali, ó? Alguma coisa ali, né? 4 elevado a quanto dá 256? Com o meu inverso, você pode fazer assim. Então, o meu N é 4. E o D aqui, que é 4, que deu 2. Qual que é o meu índice? Ora, por favor. Esse, com toda certeza, 2. E esse aqui, professor? Que esquema é esse? Para dar ali, o meu R tem que ser o quê para dar menos 1? Essa é uma questão, né? Ele tem que ser menos 1, tá? O meu R precisa ser menos 1, tá certo? E nessa questão aqui, qual é o índice para poder ser 2,3, né? Com toda certeza, 2. Vejando ali, que nós temos a seguinte. Utilize as propriedades de radiciação que você já conhece. Por exemplo, isso aqui é uma propriedade da radiciação, tá? Que diz o quê? Raiz quadrada de A ali, né? Elevada a N é igual a B, que B elevada a N é igual a A. É o inverso do que nós estávamos fazendo ali, tá bom? Bom, sabendo que raiz de 4 é 2, podemos afirmar que raiz de 0,4 é igual a 2? Justifique. Podemos afirmar? Claro que não, tá? Por quê? Porque 0,2² não é, ou seja, é diferente de 0,4, tá bom? Então, 0,2² é igual a 0,04, tá bom? Então, não pode confundir isso. Certíssimo? Vejamos lá, então. Capícua. Fala ali para usar o calculador. Em uma sequência de algarismos que não se altera quando lida da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Algumas capícuas apresentam propriedades interessantes a respeito da radiciação. Observe. Raiz de 121 é 11. Raiz de 1, 2, 3, 2, 1, 111. Usando a calculadora, calcule a raiz capícua de 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Bom, nem preciso utilizar a calculadora para você ver ali o seguinte. Se aqui é 1, 2, 1, 121 e dá 11. Aqui é 1, 2, 3, 2, 1 e dá 111. Aqui que é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, com toda certeza dará 1111. É só uma sequência. É só uma lógica ali de inversão. Ali a outra pergunta é qual a regularidade que podemos observar nas raízes capícuas apresentadas. Conforme ali nós aumentamos a sequência, a raiz aumenta o quê? Um dígito. Se aumenta aqui, ela aumenta um dígito. Se aumenta a sequência, aumenta se a sequência aumenta um dígito. Certíssimo? Você consegue fazer isso só observando. Agora sim. Ainda usando uma calculadora, verifique se essa regularidade também se mantém para as capícuas a seguir. Querem fazer na calculadora? Vamos fazer na calculadora. Então vejamos lá. Nós temos ali. Raiz. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, igual, veja, 11111. Então essa aqui, 11111, tá bom? Facílimo. Agora veja esse outro exemplo aqui. 4, 9, 7, 8, 2, 8, 7, 9, 4. Lembrando que é a raiz quadrada, né? Por sinal. Opa! Não, né? Essa regularidade não se mantém para essa daqui, ó. Dá um resultado completamente diferente ali, né? Vocês conseguiram ver ali? Tinha um foco de luz ali, né? Desculpem. Mas essa regularidade ali não se apresenta. Então, com toda certeza, nós vejamos o quê? Que a regularidade se mantém na primeira, mas não na segunda. Então, nesta daqui, né? Na primeira, se mantém. Porém, não na segunda. Tá bom? Muito fácil, muito simples. Escreva cada radical na forma de potência com o expoente fracionário. Bom, eu coloco esse como base. O meu índice sempre será meu denominador. E aqui o meu expoente, no caso que eu não aparece, 1. Tá? Vou fazer esse com essa caneta aqui mais fina. Aqui. Minha base. Meu índice aqui, ó. Será o meu denominador. Portanto, é o 2. E aqui o meu expoentezinho como numerador. Tranquilíssimo? Então, 5, meu índice como denominador e meu expoente como numerador. 5, meu índice como denominador e aqui o meu expoentezinho aqui dentro como numerador. Facílimo, não? Facílimo. Tanto que 2 oitavos eu posso até dizer que é 5 elevado ao quê? 5 elevado a 1 quarto também, né? Eu posso simplificar aqui esse expoente ali, tá? Bem fácil, bem simples. Agora escreva cada uma das expressões usando radicais. Tá bom? Nós temos aqui 5, 3 ou 4 ali. Aqui ele tem essa elevação aqui que não apareceu. 5 elevado a 3 quartos elevado a 6, tá? Então, o que eu sei disso daqui? Eu sei que aqui eu tenho que fazer uma potência de potência, né? Eu tenho que fazer 3 quartos vezes 6, tá bom? 3 quartos vezes 6. Isso vai fazer com que a minha raiz seja quadrada, tá? E que o meu 5 aqui fique aqui, né? Dentro do radical aqui, né? O radicando, no caso. Então, o meu expoente dele será 9, tá bom? Nessa daqui, nessa daqui, eu vou ter que resolver essa questão aqui, né? Do 3 elevado a 3 meios vezes 9 elevado a 1 sexto ali. Isso vai me resultar em uma raiz sexta, tá? Uma raiz ali de ordem 6. Com 3 ali como radicando e 11 ali como expoente. Muito fácil, muito simples, né? Aqui também, aqui, ó, é uma multiplicação base igual, né? Você repete a base, subtrai os expoentes ali, tem uma potência de potência também. Isso aqui vai me resultar em uma raiz cúbica, tá? De 7 ao quadrado. Ah, posso cortar? Não, não pode. Só poderia cortar isso aqui, fosse o cubo e aqui também, tá bom? Qualquer dúvida em alguma dessas questões, na aula interativa nós resolvemos. Pode me ligar também, mandar mensagem, qualquer situação desse tipo. Tá certo? Muito fácil, muito simples. Belezinha? Continuando lá. Nós temos aqui agora, nessa nossa questão, o seguinte. Na questão 21. Determine a medida da aresta de cada um dos cubos. Perceba, tá falando de cubo, tá o volume aqui em centímetros cúbicos, volume em centímetros cúbicos, volume em centímetros cúbicos. Para você fazer o contrário e achar as arestas ali, né? É único e exclusivamente você fazer a raiz cúbica do valor apresentado ali, tá? Então, no caso aqui, nós vamos ter que achar a raiz cúbica de 27. Por favor. A raiz cúbica de 27 é quanto? É 3. Ai, professor, eu não sei que a raiz cúbica de 27 é 3, então você fatora o 27, olha lá, meu lindo. 27 dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Então, 3 ao cubo, tá bom? Raiz cúbica de 3 ao cubo. Você pode cortar este com este, portanto, isso aqui fica 3, tá bom? Então, a aresta tem 3 centímetros, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Raiz cúbica de 64. Que número de vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, que dá 64? É 4. Então, aqui tem 4 centímetros, tá? A minha aresta ali, tá? Eu vou pôr A, mas é A de aresta. Não tem nada de área, hein? Aresta, tá? Aqui, eu vou ter que fazer a raiz cúbica de 15,625. Tá? Raiz cúbica de 625. Você pode fatorar aquele 625 também, tá? Você pode tirar ele aqui, ó, e fazer, por exemplo, assim, a raiz cúbica de 15.625 sobre 100. Opa, sobre 1.000, né? Porque é vírgula 1, 2, 3. Então, sobre 1.000. Raiz cúbica dele aqui, ó. Tá? Você conclui com isso que a raiz cúbica disso daí vai dar 5 sextos, né? 5 sobre 6... Não, 5 elevado a 6 aqui. Aí, vai ser 10 elevado a 3, com toda certeza aqui, né? Raiz cúbica. Nós vamos conseguir cortar tanto esse 5 quanto esse 10. Vai ficar igual... Vou fazer aqui embaixo. Vai fazer aqui, então, 25 sobre 100. Ou melhor, 25 sobre 10, né? Porque ele é cortado ali, então, 25 porque ele ficou ao quadrado, né? Porque são 6, sobrou 1 ali. Sobrou 1, sobrou mais 1. Então, sobrou 2. Então, 25 sobre 10, tá? 25 sobre 10 é 2,5. Muito fácil, né? Muito simples. Não pode só confundir ali as situações. Agora, ali na questão 22, nós temos o seguinte. Sabendo que o volume do cubo é azul... Ah, professor, mas não tem ali o valor do cubo ali, né? Na verdade, tem o valor, não tem a cor, né? Não tem a cor. Então, eu vou dizer para vocês que esse aqui é o azul, tá? Na possibilidade de vocês está azul. Esse aqui é o laranja. E este aqui é o amarelo. Certo? Amarelo. A cor é amarela, mas o cubo é amarelo. Sabendo que o volume do cubo azul é 512 centímetros cúbicos, calcule o valor do cubo maior e do cubo menor. Bom, eu sei que daqui aqui vai de 5 centímetros a 2 centímetros, né? 5 centímetros, 2 centímetros. Então, o que eu sei? Eu sei que o cubo azul dele tem 512. 512. Então, raiz cúbica de 512. Raiz cúbica de 512 vai dar 2 elevado a 9 cúbicas. Então, vai tirar o 2 ali 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Tá? Eu sei que é essa. Então, a aresta do cubo azul é 8 centímetros. A aresta do cubo maior é o quê? É 8 mais 2 ali, não é? Porque esse é o azul. Então, é mais 2. 8 mais 2. Então, a aresta dele será 10. Se a aresta dele é 10 centímetros, no caso, você multiplica ele por mil, no caso, né? Porque é ao cubo, então é 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por mil. 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por 100, tá? Não confundam isso aí. Porque eu falei erroneamente para vocês. Desculpe. 10 ao cubo, tá? É a mesma coisa que multiplicar 10 por 100. Você acrescenta os zeros ali, né? Certinho? No outro, então, nós temos que o volume do cubo maior é mil centímetros cúbicos, tá? Então, eu tenho 10 ali menos 5, tá? Que será, no caso, este aqui, né, ó? Que é 5 ali centímetros. Então, 10 menos 5, 5, 5 centímetros. Então, eu tenho 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que então é 125 centímetros cúbicos. Esse terá o volume deste aqui, ó. Tá? Que é o outro cubo ali, o cubo amarelo, tá bom? Muito fácil, muito simples, tá? Ali, mostra que a professora de matemática do nono ano apresentou um desenho para a turma, tá bom? Então, veja lá o desenho. Nos passos a seguir foi encontrado um erro cometido ao usar propriedades radicais, que não é válida quando o radicando é negativo. Determine em quais dos passos esse erro foi cometido, fazendo obter, né, no passo 8, o absurdo 3 igual a 5. Passo 8, 3 igual a 5, tá? Justifique sua resposta, então, na propriedade que foi usada incorretamente. Então, essa professora aqui, ela surtou, né, igual eu ali quando falei que 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar 10 por 1.000, tá? Ela surtou, ela pirou o cabeção no bode do tigrão, ela errou, tá? Acontece, mas daí nós vamos rever o que ela fez ali. Então, no passo 1 ali, nós temos menos 15, menos 15, tranquilo. 9 menos 24 é igual a 25 menos 40. Tá, então, nós temos aqui 9 menos 24 mais 24 sobre 4 é igual a 25 menos 40 mais 24 sobre 4, ela só inverteu. No terceiro passo, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, vezes 8 sobre 2, mais 8 sobre 2 ao quadrado, né, é só esse 8 que é o quadrado. Tá, então, aqui ela faz 5 ao quadrado menos 2 vezes 5, vezes 8 sobre 2, mais 8 ao quadrado, até aqui tá certo, tá? No passo 5, ela pega 3 menos 8 ao quadrado, igual a 5 menos 6 sobre 8 ao quadrado, tá? No passo 6, ela faz raiz de 3 menos 8 ao quadrado, que é igual a 5 menos 8 ao quadrado. E aqui ela faz, peraí, 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 que eu acho que é aqui, ó. Ela faz aqui 5, 3, 5, não. É isso aqui. Essa propriedade aqui, ó, essa propriedade aqui, a, n, índice n, a, n, só é válida para valor positivo, tá? A positivo, a positivo, quando, a positivo, quando o n for, par, tá? A positivo, quando o n for par, tudo bem. Aqui, só que aqui o que ela fez é o quê? Ela simplificou aqui, né, ela cortou aqui com aqui, cortou aqui com aqui, tá? E daí ela tirou todo mundo da raiz, certo? Aí ficou, ó, 3 menos 8 sobre 2 é igual a 5 menos 8 sobre 2. E daí, menos 8 sobre 2, menos 8 sobre 2, cortou aqui, 3 igual a 5. Com toda certeza é ali, tá? Para você cortar este com este, esses aqui, ó, tá? Precisam ser par, né, propriedade positiva, e quando o n é par, tá bom? Se não, não pode fazer isso. A professora deu um deslize, né? Ela deu um deslize. Então, o erro, né, o erro foi do passo 6 para o 7, tá? O erro foi nesse passo aí, no 6 para o 7. Ela deu um deslize, tá? Ela falou 10, o cubo é a mesma coisa que fazer 10 vezes 1.000, tá? Que daí daria 10.000, né? Isaac Raduã tá muito louco também, tá bom? Continuando lá. Aqui, na 192. Na questão 192, nós temos ali, Complete cada item com o símbolo maior, menor ou igual, né? Ou menor ou maior, ou indiferente, tá bom? Sempre que lembrar o quê? Que a boca do jacaré sempre fica virada para o maior. Tranquilo, tranquilo, fácil, fácil. Maravilha! Quem é maior ou quem é igual ou quem é menor? 2, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 40. É a mesma coisa esse pessoal aqui, tá? Pode fazer na calculadora, é a mesma coisa. Com toda certeza. Raiz de 72 e 3, raiz de 14, quem é maior? Raiz de 72, hum... não. Com toda certeza, o 3, raiz de 14. Se você quiser, você pode pausar o vídeo a qualquer momento e fazer a conta aí na sua calculadora, tá? Ou se for melhor ainda, ou melhor ainda, né? Você faz aí no seu caderno, tá? C, 5, raiz de 6 ou raiz de 130. Na maioria das vezes, assim, quase sempre, uma raiz, quando tem um numerozinho fora aqui, sempre ela é maior, tá? E quando o número é maior que o outro, no caso aqui que tem 2, esse aqui vai ser maior também, tá bom? Só preste atenção nisso. E, raiz... 3, raiz cúbica de 32. 6, raiz cúbica de 4. Isso é igual, tá bom? Raiz... quadrada de 3, raiz cúbica de 28. Raiz quadrada... É raiz, né? De sexta ordem de 864. Quem é maior? Bom, quem é maior... Por mais, nessa situação disso aqui, ó... Esse aqui, ó... Ele tem uma raiz. Então, é esse, tá? Se ele não tivesse, com toda certeza, seria ele ali, o felizardo. Calcule o valor aproximado de cada expressão, considerando as aproximações das fichas. Então, desses resultados, você vai colocar ali um valor aproximado, tá? Desses resultados, você vai colocar um valor aproximado. Então, vamos resolver ali. Raiz cúbica de 16, mais raiz cúbica de 54. 54, tá? Então, nós vamos fazer o que com isso? Nós vamos dizer que a raiz cúbica de 16 é 2 ao cubo, né? Vezes 2. Então, 2 ao cubo vezes 2. Essa é a raiz cúbica de 16, tá? Por quê? 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16. Mais a raiz cúbica de 54 ali, será 2 vezes 3 ao cubo, tá? Essas são as partes ali da raiz cúbica. Separamos em cubo para poder tirar ali, né? Beleza. Então, continuando lá. Mas, o que acontece? Vejamos o seguinte. Nós temos aqui igual. Então, o que nós teremos? Nós teremos disso aqui, 2 raiz cúbica de 2, tá? 2 fora raiz cúbica de 2. Professor, não pode cortar? Lembra da propriedade? Que é só se for par? 2 raiz cúbica de 2, mais 3 raiz cúbica de 2. Mas, afinal, professor, pode cortar ou não pode cortar? Você cortou. Sim, eu cortei. Este com este, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. Ele precisa ser positivo, tá? É essa questão que você precisa fazer ali, tá bom? E aqui agora, nós temos, portanto, então, igual. Igual ao quê? 2 mais 3 ali, no caso, 5 raiz cúbica de 2, tá? Então, raiz cúbica de 2 é aproximadamente 1,3, não é isso? Então, nós vamos fazer 5, 5 aqui, o 5 que está fora, 5 vezes, tá? 5 vezes 1,3, tá? 1,3. Isso resultará em 6,5, tá bom? Certíssimo? Então, aproximou ali e resultou em 6,5, tá bom? Maravilha! Nas outras aulas, eu explico bem certinho essa questão aqui da eliminação ali, tá? Aqui na outra questão, B agora. Nós temos aqui raiz de 5 mais raiz de 27 menos 4 raiz de 3, 2, é aproximado a? É aproximado a, então, vamos lá. Raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 5 mais 27 vai dar 3 raiz de 3 menos 4 raiz cúbica de 2 é igual, tá bom? Então, nós temos ali que isso, que isso é aproximado ali, ó, a 2,2, tá certo? 2,2 mais, tá? 2,2 ali, que é a raiz de 5 ali, né? Que foi o valor do resultado. Nós vamos fazer 2,2 vezes 2,2 mais 3 vezes 1,7 ali, né? Cadê? 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 Raiz de 3, 1,7 ali. Mercado, por causa dessa raiz aqui. 1,7 menos 4 aqui, né? 4 raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, 1,14 ali, né? Não, raiz cúbica de 3 aqui, raiz cúbica de 2 tá aqui, ó. 1,3 vezes 1,3. Isso vai me resultar em 2,1. Certíssimo? Complicadinho, né? Chatinho esse aqui de fazer. Mas, faremos. Tá bom? Raiz de 80 ali, mais raiz de 135, menos 75, menos raiz cúbica de 192. Então, a primeira ali já fica. 2 quartos vezes raiz, 2 elevado a 4 vezes 5 na raiz, tá bom? Na raiz. Mais raiz cúbica ali, de 3 ao cubo vezes 5, menos raiz de 5 ao quadrado vezes 3, menos raiz cúbica de 2 elevado a 6 vezes 3. Isso, portanto, é igual a 4 raiz de 5, tá bom? Mais 3 raiz cúbica de 5, menos 5 raiz de 3, tá? menos 4 raiz cúbica de 3. Portanto, isso aqui será aproximadamente, né? Já que nós temos que separar os valores ali. No 4, na raiz de 5, nós vamos fazer raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5 aqui. 4 vezes 2,2, mais 3 vezes 1,7, né? Os valores que ele deu ali. 3 vezes 1,7, menos, né? Menos, 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 menos. Menos 5 vezes raiz de 3, 1,7 também, né? 5 vezes 1,7. Menos, né? Novamente, 4 vezes 3 raiz 1,4. Tá bom? Então, fazendo essas multiplicações. 8,8 mais 3 vezes 17, 5,1. Menos 5 vezes 17, 8,5, né? Menos 4 vezes 1,4, 5,6. Portanto, isso resulta em menos, tá? Menos, porque esses valores aqui acabam ficando maiores aqui, né? Então, menos 0,2. E acabou ali essa questão. A outra ali, não tão ruim. Legal também. Raiz de 20 ali, né? Raiz de 20, com toda certeza, nós temos ali 2 elevado ao quadrado vezes 5, né? Então, já sabe o que vai sair ali, né? Mais 3 ao cubo vezes 3, raiz cúbica, né? Isso representa 81. Então, nós vamos tirar esse pessoal aqui, tá? Independente de qualquer coisa, vai ficar 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 3. 3 raiz cúbica, né? 3 raiz cúbica, raiz de 3. Isso resultará em 2 raiz de 5, tá? Mais 3 raiz cúbica de 3, tá? Então, aproximadamente. Então, vamos lá agora. 2 vezes a raiz de 5. Raiz de 5 é 2,2, né? Então, 2 vezes 2,2. mais 3 vezes 1,14, ali, que é a raiz de 3, né? Raiz cúbica de 3, 1,14. Isso vai me resultar em 4,4 mais 4,2. Portanto, com toda certeza, aqui eu tenho 8,6. Então, eu posso colocar meus valores ali, ó. 6,5, aqui 2,1, aqui menos 0,2 e aqui 8,6. Certo? Muito fácil, muito simples. Nessa questão aqui, racionalize as frações em seu caderno, depois ligue, tá? Nós vamos ter que fazer uma racionalização ali. Racionalização, vocês lembram que é pegar este aqui, este denominador aqui, e fazê-lo, né? Ali multiplicado, tanto por esse, quanto por esse, tá? E daí você vai fazer a expressão conjugada. A resposta ali, né? As conjugações aqui desses maiores. A resposta aqui, com toda certeza, da raiz de 2 sobre a raiz de 8, é que este será ligado com esse, tá? Eu vou fazer essa racionalização, todo esse descritivo, com vocês na aula interativa, tá? Depois vocês vão anexar. Se vocês quiserem estudar, vocês já fizeram várias questões de racionalização, tá bom? Este, com toda certeza, vai ser ligado com esse. E para mudar um pouco a cor aqui, e não confundir muito, eu tenho aqui este ligado com este, tá? E, consequentemente, este ligado com este, tá? Algumas coisas, se você olhar ali na parte de baixo, você já consegue meio que imaginar ali, né? Porque que aqui, ó, 3 raiz de 2, S, esse denominador ali, né? Esse fator racionalizante ali, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem conversar comigo. Outra situação também, desculpem aí algumas confusões aí, ou algumas coisas que eu acabei falando, mas são vários cálculos ali para fazer, né? E aquela história agora de youtuber está um tanto quanto complicada, né? É o cachorro que late, é o vizinho que abre o portão, são várias situações. Mas eu acredito que com isso vocês conseguiram compreender essas questões aqui, com toda certeza, o porquê delas, né? Que vocês sabem, mas o porquê delas na nossa aula interativa. E vamos conversando. Grande abraço e até mais!